Fala aí pessoal, beleza? Bom galera, eu estou aqui com um vídeo diferente, cara, e hoje eu estou aqui num mapa de Minecraft muito, mas muito sinistro mesmo, cara. Esse mapa aqui, ele foi feito pelo Mr. Squishy, eu sou inscrito no canal do cara, ele fazia live quase todo dia montando esse mapa. E esse mapa demorou apenas 21 meses para ser feito, cara. Eu não acompanhei desde o início, mas eu acompanhei já faz, tipo, quase um ano. E às vezes eu assistia a live dele fazendo e deu muito trabalho fazer, cara. Pra você ter uma noção, tem mais de 350 mil command blocks aqui nesse mapa, cara. E, cara, é, é, mas enfim. Nesse mapa aqui, cara, ele recriou o jogo Pokémon Red pra Game Boy totalmente no Minecraft, apenas usando command block e resource pack. Eu não faço a menor ideia de como ele fez isso, mas eu estou muito afim de ver. Lembrando que eu não vi vídeo ainda, nem nada, então eu vou ver aqui desde o começo, pela primeira vez. Eu vi live, só que, né, live ele estava construindo ainda, então não estava pronto, então eu só vi em construção. Mas o produto final eu vou ver agora aqui com vocês, cara. Mas enfim, use o livro para controlar o jogo, tá. Clica com o botão direito. Ah, sim, então o menu. Entendi. Tá, então, posso entrar aqui? Tá. Clica com o botão direito. Isso aqui é o menu, então, né? Game Controls. Como jogar? Vamos ver. Settings. Ah, tá. Então eu tenho que tirar o bobbin. Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 cadê? Mano, cadê? Ah, tá, é aqui. E o que mais eu tenho que tirar? Deixa eu ver. Clouds, eu tenho que tirar as nuvens também. Acho que nuvens eu já tirei. Não, agora eu tirei. Nice. Mais alguma coisa? Vamos ver. Tá. WSD. FOA, B é Shift. Beleza, eu vou lembrar disso. FOA, B é Shift. Enfim, Game Boy Colors. Não, vamos lá clicar em Start aqui, porque eu quero ver como é que é. Lembre de salvar no Start, no menu do Start, antes de logar para... Tá, legal. Tem som ou não? Eu não sei se tem som agora. Eu acho que não tem som. Deixa eu ver. Cara, olha só. Pera aí. É, não tem... Não tem som. Eu acho que não tem som. Eu não sei, cara. Bom, até agora eu não tenho som, né? Mas, enfim. Ah. Nossa, é igualzinho, cara. Olha isso. Caraca, tá muito... Hello there. Welcome to the World of Pokémon. Cara, é igualzinho. Cara, eu acho que ele... Tipo, parece que ele colocou uma ROM aqui dentro do mapa, tá ligado? Uma ROM de Game Boy. Mas, na verdade, ele fez tudo isso com Command Block e com textura só. Eu não sei como que ele fez, tá ligado? Porque tem... Tipo assim... O mapa... Tipo, o mapa não. É, a caixa de texto, ela passa para a próxima só quando aperto F, cara. Não faz o menor sentido. Eu não sei o menor... Cara... Eu tô impressionado. Não sei nem o que falar. First, qual é o seu nome, cara? Meu nome... Ahn... New name. Vamos colocar um nome diferente aqui? Vamos colocar Gol só. Porque eu acho que... Deixa eu ver. G-O-U-L-A-R-T-E. Não dá para colocar o E no final. Mas vamos colocar só Gol, então. Deu uma travada? Deu. Boa. G-O-U-U. E agora? Acho que é aqui, né? Para finalizar. É. Certo, então seu nome é Gol. Sim. Tá, esse aqui é o meu rival. O nome dele pode ser Gary, que eu gosto muito do nome Gary, cara. Tá, eu quero ver a parte do jogo, cara. Bora, eu quero andar um pouquinho no jogo. Tá, 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 tá. Mundo de aventuras e sons com pokémons. Legal. Nice. Aí eu fico pequenininho. Opa, eu já estou aqui. Deixa eu ver como é que é andar. Cara, andar é muito de boa. Tem um pouquinho de delay, assim, para você, tipo... Tipo, ó, vou apertar o S agora. E depois que ele anda. D. 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 Mas isso não é problema, cara. Porque você não precisa de tempo de reação nesse jogo, tá ligado? Porque é um jogo de roleplay. Você manda o ataque, depois ele ataca. Mas se fosse, tipo, em tempo real, seria sinistro de jogar. Mas dá para jogar de boa. Vou falar com a minha mãe aqui, então. Mãe. Tá, 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 tá. Tá, eu tenho que falar com o professor Oak ali, cara. Vamos lá. Que mora aqui do lado da nossa casa. Cara, como é que ele fez para colocar o jogo todinho ali, cara? Eu não faço... Cara, depois que a gente finalizar isso aqui, eu vou tentar andar pelo mapa. Eu não sei se eu vou conseguir, porque o mapa é tudo coisado aqui, mas... Eu vou tentar andar, a gente ver aqui... É aqui que ele mora? Eu não lembro agora. É, eu vou tentar andar pelo mapa para a gente explorar como que ele fez essas paradas, cara. Porque, na verdade, eu lembro mais ou menos como é que ele fez. Só que eu quero ver de novo, né? Vamos tentar, tipo, falar com alguém para ver como é que é? Será que dá para, tipo, interagir com as placas? Vamos ver. Dá? Sim. Legal. Vamos pegar meu Pokémon aqui, então. Esse é o laboratório. Não. Aqui. Boa. E a gente fala aqui com o professor. Eu passei dele. Droga. Boa. Espera aí, esse aqui é o Gary. Ah, esse aqui não é professor, não, cara. Cadê ele? Grimps Instagram. Ah, tá. Eu tenho que chamar o professor primeiro, cara. Nossa, eu esqueci disso. Desculpa. Vamos tentar aqui passar, então, para ver o que acontece. É isso que eu tinha que fazer, cara. Ah, mano. Eu não lembrava dessa parada. Agora ele vai chamar a gente para o laboratório dele. Vem comigo. Isso. Estou indo com você, cara. Eu não lembrava porque eu tinha que fazer isso, cara. Eu pensei que eu tinha que chamar ele, mas não assim. Não tentando sair aqui do mundo. Agora sim, a gente vai falar aqui com o professor. Tem três Pokémons. Ha, ha, ha. Por que você riu? Estão dentro da Pokébola. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Choose. Choose. Ih, agora que vai ser a parada. Travou? Não, travou não. Seja paciente, Gary. Você pode ter um também. Eu sei que ele vai escolher o meu counter, né? Meu... Se eu escolher um de fogo, ele vai pegar um de água. Se eu escolher um de água, ele vai pegar um de planta. Mas, enfim, né, cara? Ele é um otário. Squirtle? Não, eu não quero. Vou pegar o que todo mundo pega, que, né? O Charmander. A maioria pega... Por quê? Porque é mais fácil, né? Sim, eu quero o Charmander, cara. Cara, eu quero fazer uma batalha, cara. Só uma batalha, bora. Nick Lamp para o Charmander? Sim. Ele vai ser... N... A... Nice. O nome dele vai ser Nice. E ele vai pegar quem? É óbvio. Vamos fazer uma batalha, vai. Bora fazer uma batalha agora, cara. Eu quero ver como é o que se chama de batalha essa parada. Ele não vai me chamar para a batalha, não? Ah, agora sim. Eu tinha que dar uma... Eu tinha que dar uma saída ali. Opa, agora vamos ver como é que é por dentro aqui. Do sistema de batalha. Pô, a animação foi bem smoothzinho ali. Bem suave. Go Nice. Boa. Ahn... Fight. Bora. É só ficar no Scratch, né? Que tu vai ganhar, com certeza. Que isso? Caraca, eu vou perder? Como assim? Ah, não. Ele vai começar a usar ataque que não dá dano e eu vou conseguir ganhar. Ainda bem, né? Ah, Critical Hit, cara. Ainda bem, cara. Eu tava dando pouquíssimo dano, mano. Eu... Critical Hit de novo, ô louco. Mais dois hits eu mato ele. Ele só usa coisa para baixar minha defesa. Amigo, você não tá dando dano, tá ligado? Você não vai conseguir fazer nada assim. Mano, tipo assim, como é que ele configurou para um ataque, tipo... É, sei lá, dar dano assim, e aí... Eu não sei explicar. Como é que ele fez essa parada, né? Isso é a pergunta. Tudo bem. Tipo, tem até coisa para você salvar. Tem coisa de XP. Como é que ele consegue, tipo, armazenar essas informações tudo e com o Mod Block, cara? Eu não entendo essas paradas. Já ganhou dinheirinho também. Nossa, ainda tem o dinheiro, cara. Porque não tem como você colocar o ROM emulador dentro do Minecraft. Ele fez isso com o Comod Block, cara. Que demorou muito tempo. Muito tempo. Só com o Mod Block e textura. Vamos dar, então, sair aqui para fora. Já pode sair, né? Já. Caraca, o primeiro matinho já, cara? Que isso? É um PJ. Nice. Vamos só no Scratch aqui mesmo, né, cara? Porque... Né? Por que você vai usar o outro? Em três a gente mata. Gust. Acabou comigo. Nossa, que dor. De novo, um Scratchzinho. Nice. Boa. E... Boa. Vai. Acabou. Linda. 23 XP. Vamos lá. Beleza. Espaço. A gente pausa. Dá para ver os Pokémon aqui. Tá. Como é que eu volto? Ih, ferrou. Não sei voltar. Shift. É shift. Item. Go. Legal. Itens. Não tem o item. Vamos salvar, então, para a gente ver como é que salva. Você quer salvar o jogo? Sim, eu quero salvar o jogo. O Go salvou o jogo, cara. Incrível, cara. Agora vamos dar um exit aqui, para a gente sair. E sair para onde o jogo? Ah, não. Isso aqui é para sair do menu, desculpa. Tá, então acho que eu já salvei, então. Então é só eu sair do mapa e pronto, né? Beleza, voltei aqui para o menu e agora a gente vai tentar abrir novamente o mapa para a gente ver de onde que a gente volta, cara. Porque eu salvei bem ali. Será que ele volta de onde que eu estava ou de onde que eu salvei? O quê? What? What the fuck? Ah, eu lembrei que eu tinha um livro agora, cara. Nossa, tem umas coisas para mudar. Nossa, nem sabia disso aqui. Que legal. Esqueci que eu tinha um livro, esqueci que eu estava no F1. Mas enfim, cara. Então a gente pode andar aqui. Espera aí. Vamos tentar andar aqui no mapa para a gente ver, para a gente conhecer aqui como é que ele fez essa parada, cara. Nossa, de boa. Não, não. De boa. Está de boa aqui. Olha isso, cara. Olha quanto como é de bloco, mano. O cara é maluco. Meu Deus do céu. Caraca, é muito maior. Quanto... Eu pensei que já tinha acabado, mas tem muito mais coisa ainda, cara. Isso aqui é o quê, cara? Todas as paradas aqui. Será que isso aqui é tipo mapa, tá ligado? Parte do mapa, parte de cidade. Isso aqui é tipo... É, acho que isso aqui são tipo parte dos mapas. Isso aqui são caminhos, porque o cara anda assim, tá ligado? Aí ele pegou esses blocos aqui e colocou uma textura diferente. Cara, o cara fez um jogo... Ele recriou o Pokémon dentro do Minecraft totalmente. Totalmente. Tipo, pra quem não sabe, esse aqui é realmente o jogo inteiro. Você pode finalizar o jogo, tá ligado? Não é só demonstração do que é possível. Não, não, não. Tu pode finalizar o jogo dentro aqui da parada. Bom, então eu vou terminar um vídeo por aqui, cara. Muito, muito, muito irado o mapa mesmo, cara. Gigante, é imenso o mapa aqui. E é o jogo totalmente recriado inteiro. Você tem como ganhar, tem como fazer a parada toda. Tem todos os Pokémons aqui. Todos não, né? Os que tinham. Todos do Red, né? Do Pokémon Red. Porque não são muitos, na verdade. É. Mas enfim, cara. Lembrando que o mapa foi feito pelo Mr. Squishy. O canal dele é botar na descrição aí. O mapa também. E se você gostou desse vídeo, não se inscreva pra caramba. Não custa nada para você. A gente vê no próximo vídeo. E falou.